Olá, tudo bom com você? Segunda-feira, 5 de dezembro, começamos agora mais um giro de notícias levando a você os principais destaques do site agencia.ac.gov.br E olha, em coletivo, hoje de manhã, o governador Tião Viana falou sobre o pagamento do 13º salário dos servidores. Ana Paula Pojo nos traz informações. Olá, Ana Paula. Olá, Márcia. Bom dia. Bom dia, internauta. Foi durante coletiva de imprensa, hoje na Casa Civil, que o governador Tião Viana anunciou o pagamento do 13º salário e do salário de dezembro para os dias 23 e 29, respectivamente. Com o cumprimento da folha salarial em dia, significa dizer que o governo do Estado injetará até 420 milhões na economia. Honrar com o pagamento dos salários dos servidores, num dos momentos mais críticos da economia brasileira, é demonstrar que, graças aos esforços do governo, o Acre vem resistindo à crise e mantendo a economia. A matéria completa você confere na agencia.ac.gov.br. Márcia. Obrigada, Ana Paula. E continuamos com boas notícias. No último sábado, o governador Tião Viana entregou a cozinha comunitária do residencial Parque do Palheiral. O empreendimento, que é de mais de 700 mil reais, será administrado por um grupo de mulheres do bairro Novo Horizonte, beneficiando 20 famílias diretamente e gerando um importante espaço voltado para a alimentação da comunidade. Mais detalhes você confere acessando a agencia.ac.gov.br. E o nosso giro de notícias fica por aqui. Se gostou, então já sabe, curte, comenta e compartilha. Ao longo do dia você pode se manter muito bem informado acessando as notícias do Acre. Até amanhã.